Alô, torcedor! Neste domingo, o Paissandu resolve sua vida na Copa Verde, precisando reverter o resultado da primeira partida. O papão espera contar com a Fiel empurrando o time rumo à classificação. E você já sabe que na Super, você acompanha todas as emoções desta partida decisiva. Paissandu versus Manaus, direto da Cruz U. Às 16 horas, começa a preliminar com toda a nossa equipe de esporte. Imagens e conteúdos exclusivos. E às 17 horas, a bola rola com nossa transmissão ao vivo na TV Marajoara. 50.1, site, aplicativo, portal e redes sociais do Grupo Marajoara. Vamos torcer juntos! Futebol com emoção é na Super Marajoara, onde o futebol tá na cara. Oferecimento à Província do Pará, Banca do Sucesso Home Center, Sapataria Paraibana, Avistão e RT Veículos.